Nós, o povo, temos o melhor boi do mundo, é o garantido! Nós, o povo, somos o pulsar dessa nação, vem meu garantido, meu eterno amor e minha paixão! A festa já vai começar! Meu canto é pura poesia, para declarar o amor vermelho e branco, viajo nessa fantasia, ao encontro da mais linda emoção! Meu amor primeiro, minha inspiração, a oitava maravilha, pura perfeição! O vermelho é a chama que incendeia o meu coração! Vem, vem, irá, vem, se entregar, esse é o canto da galera! O melhor boi do mundo, é o meu boi garantido! Traz o coração na testa, e o calor dessa paixão! O melhor boi do mundo, é o meu boi garantido! Traz o coração na testa, e o calor dessa paixão!